24 horas comendo comidas da cor amarela Oi gente, eu sou o Estêvão e no vídeo de hoje eu vou passar 24 horas comendo comidas só da cor amarela Será que vai ser fácil? Não sei, porque eu nunca fiz isso, mas vamos pra esse desafio Eu procurei uma blusa amarela gente, pra colocar nesse desafio, mas eu tenho blusa amarela Gente, eu não tenho blusa amarela Eu não Desisto Gente, eu não tenho blusa amarela, então eu vou ficar pro desafio com essa blusa branca mesmo Vamos começar com a primeira refeição do dia, o café da manhã Gente, agora eu vou ver se tem alguma coisa pra mim tomar de café da manhã aqui em casa da cor amarela Eu já dei uma olhada aqui, gente, não reparem na bagunça da minha cozinha Oi Melissa E gente, eu tô achando que não vai ter nada amarelo aqui É gente, eu já esperava por isso, não tem nada de comida amarela aqui em casa Então o que eu vou ter que fazer? Ir no mercado pra procurar alguma coisa pra mim comer de café da manhã Já estou aqui no carro porque nós vamos hoje almoçar fora E gente, eu estou com muita fome porque eu não tomei nada de café da manhã Porque não tinha nada amarelo na minha casa Olha só, todo mundo aqui sorridente Por quê? Porque tá todo mundo de barriga cheio porque acabaram de tomar café da manhã Mas eu não tomei nada de café da manhã porque não tinha nada amarelo Gente, agora eu tô aqui no shopping, vou procurar um macarrão todo amarelo Com molho amarelo, com tudo amarelo E eu quero que isso vai dar certo Você acha que vai dar certo? Não sei, não, acho que não tem macarrão com molho amarelo E vou mostrar pra vocês o que vai ser o meu almoço Consegui batata frita Aleloia Eu simplesmente amo batata frita Esse suco de maracujá A cara de felicidade De quem não sabia que esse mini suco era 17 reais E também, gente, um macarrãozinho e queijo Tudo amarelo, gente Até agora o desafio tá fácil Fui aproveitar o meu almoço até porque não tinha tomado café da manhã Gente, agora eu vim comprar o meu café da tarde E como eu falei pra vocês, tem que ser amarelo Mas ainda bem que eu já encontrei esse salgadinho bem aqui, ó Na verdade, todos os salgadinhos são amarelos Mas o que eu mais gosto é esse aqui Então eu vou levar esse fandangos Aleloia Que eu encontrei salgadinho amarelo Gente, já acabei de lembrar que tem um mini que eu gosto muito Que é de bananinha Vamos ver se vai ter aqui Porque aqui é a seção dos fines Gente, como assim? Só tem todo tipo de fine menos o que eu gosto Tem de melancia Tem esse de dentadura Mas não posso nenhum Porque tem que ser amarelo Então Só tem esse aqui, ó Esse aqui, gente Vai ser esse aqui mesmo Porque esse é o único nessa seção aqui de doces Que tem amarelo E de chocolate, gente Eu vou levar MM Porque MM Por mais que tenha várias outras cores Tem amarelo, ó Tem esse aqui amarelo Então eu só vou poder comer os MM Que são amarelo Então eu vou levar isso, gente Porque é o que você está podendo, entendeu? Porque como você só pode com as amarelas É isso aqui que eu vou ter que levar Porque não vai ter outro chocolate, gente Amarelo aqui Olha Cadê? Não tem chocolate amarelo Então Só o MM, gente Vou levar Encontrei doces amarelos Gente Aleloia Olha só isso Tem essas jujuba aqui Que tem umas amarelas Que eu vou comer só as amarelinhas Também, gente Essa outra balinha aqui azeda Que é azul e amarelo Então Eu vou comer as balinhas que são amarelas, é claro Porque eu vou conseguir cumprir esse desafio De 24 horas comendo só comidas doces E tem também Essas bananinhas Eu vou levar elas também Ainda porque eu estou com fome Eu não tomei café da manhã hoje Então Vou levar E é só isso Que tem aqui, gente, de amarelo Eu vou procurar mais coisas Gente, eu vou pagar essas coisas E depois eu ainda vou ter que ir no mercado Comprar mais coisas Tem que comprar coisa pra janta, amarelo E tem que comprar coisa pro café da manhã de amanhã Porque senão, de novo, eu vou ficar sem café da manhã Deixa eu ver se tem mais coisas amarelas aqui Não tem mais nada amarelo Doritos É amarelo ou laranja? Não é amarelo Votação Amarelo ou laranja, Doritos? Você acha que Doritos é amarelo ou laranja? Amarelo Eu acho também, gente, que é amarelo Eu vou perguntar pra uma pessoa aleatória aqui do... Posso fazer uma pergunta? Você acha que Doritos é amarelo ou laranja? Laranja Laranja Então tá empatado, gente Mas eu vou levar do mesmo jeito Por via das dúvidas Gente, eu vou ficar sem café da tarde Porque olha o tamanho da fila Tá enorme Tá muito grande Então eu vou abandonar minhas coisas bem aqui Porque minha mãe disse que a gente já tem que ir embora Então a gente não tem como Porque ó, vai andando, andando E vai lá pra frente Então agora eu vou embora Mãe, a gente tem que passar no mercado pelo menos então Pra eu conseguir comprar, né, as coisas Pra mim poder lanchar Porque senão eu vou ficar sem comer de novo Eu vou ver se dá tempo Mãe, a senhora quer que eu fique sem comer? Filho, que invenção que foi essa? Eu vou passar mal de fome Ai, eu tenho culpa de comer só coisa amarela? Agora na hora de ir embora Nos perdemos aqui no estacionamento Porque meu pai esqueceu onde estava o nosso carro Pai, cadê o carro? Eu acho que é aqui, Silvio Gente, não é aqui Como assim você acha que é aqui? É, como assim você acha que é aqui? Gente, eu já tô com fome Mãe, eu tenho que passar ainda no mercado É, mas eu não pude comer churros, né? Porque não é amarelo Gente, estou indo agora para o mercado Pra poder comprar o café da tarde A janta e o café da manhã de amanhã Mas antes eu vou fazer uma transição Pra mim aparecer mais rápido lá no mercado Cheguei aqui no mercado, gente Já vim pra sessão dos doces Olha só essa sessão, gente Maravilhosa E deixa eu ver se eu vou encontrar algum doce, gente Amarelo aqui O único que eu vi até agora É esse aqui, gente Salada de frutas Mas só tem um Um doce, gente Que é amarelo Mas eu vou levar Vou levar também, gente Esse salgadinho aqui Que é o melhor E é o que? Amarelo Que isso aqui é o principal, gente Pra poder cumprir o nosso desafio Gabriel, volta aqui com o meu carrinho Volta aqui com o meu carrinho Pode colocar aí também Gente E vou levar pra beber Esse Red Bull Ele é amarelo Então provavelmente A bebida é amarela Se não for Eu não vou poder levar E vou levar isso aqui também, gente Suco de maracujá Porque também é Amarelo Amarelo Pro meu café da tarde, gente Eu encontrei aqui Um Danone De maracujá Que como é de maracujá Provavelmente é amarelo Eu nunca tomei esse Danone Então eu vou levar Pra experimentar Porque, gente Tô com muita fome Aleluia, gente Eu tô encontrando Coisas amarelas aqui Gente, quase eu febrei o negócio Cheguei aqui, gente Na parte de frutas E já vou pegar Esse melão Porque ele é amarelo Então eu vou levar, gente Esse melão aqui Nossa Tá ruim Esse aqui, gente Eu vou levar esse melão Deu errado A trollagem Era pra estourar o balão Nas suas costas E, gente Como eu também estou De dieta Dieta Eu peguei algumas frutas Esse aqui é pra mim, ó Peguei essas bananas Porque é amarelo Peguei aqui pera também E foi só isso E, gente Isso aqui facilita muito Olha só Você pega O que você vai comprar De quem? Esse bis enorme Meu E é azul Nossa É azul Não vou poder comer E aí você pega, gente E aproxima Esse leitor aqui, ó E já passou ali Passa direito Porque você está sendo vigiado Olha ali, ó Uma câmera Duas câmeras Com a minha câmera Viu? Então passa direito Olha aqui, gente Que maldade Ele pegou só coisa Que não tem nada amarelo Só pra eu não poder comer Cadê o seu cartão? O meu cartão? Pra que? Mas eu já peguei Já desci Pra que você ganha meu cartão? Pra você pagar pra mim Não vou pagar nada Então você vai ficar aí Você vai ficar aí trabalhando E lavando prato Pra pagar essas coisas Pauzinho câmera Eu paguei tudo certinho Gente, agora tem que ter Muita concentração Pra não bater nos carros Com esse carrinho Misericórdia Eu sou muito profissional Sou muito profissional Não, calma Tem que passar primeiro desse Porque se não fala antes Aí vai que acontece Alguma coisa e bate Terminei de comprar as coisas No mercado, gente Pro meu café da tarde Pra janta não Não sei o que eu vou jantar E nem o que eu vou tomar De café da manhã amanhã Mas eu vou dar um jeito E, gente Eu vou contar de tomar um açaí Mas não posso tomar açaí Porque não existe açaí amarelo Será que existe? Isso mesmo Apoio moral Isso mesmo Guardem tudo Vocês são ó demais Uhul E terminem rápido aí Porque eu quero ir embora logo Hora do café da tarde Gente, graças a Deus Encontrei cores amarelas No mercado Pro meu café da tarde Pra vocês agora o que é Olha, bem saudável Vou comer uma pera E uma banana Tem aqui, gente Salgadinho Amarelo E essa salada de frutas Gente, que só vai Um Um aqui, ó É o único amarelo Do pacote E eu também comprei, gente Esse da None Vem aqui Que ele é de maraculha Então deve ser amarelo Acabei de descobrir, gente Que eu fui enganado Olha só isso Eu comprei Esse da None Pro meu café da tarde Olha isso Ele é branco Gente, isso aqui não é amarelo, não Então Tipo Não vou poder Tomar esse da None Porque ele não é amarelo Hum Hum Por enquanto, gente O desafio tá fácil Até aqui Mas eu quero saber O que que eu vou jantar Porque Não tenho o que jantar, gente Não encontrei nada No meu No mercado Ah, não Não é possível Que eu não pensei nisso, gente Miojo Eu poderia ter comprado Mas eu não comprei Então Eu tô sem janta Eu acho que não vai ter como Eu voltar no mercado Agora à noite Agora esse doce Pra ver quantos que tem Amarelos aqui Pra eu não poder comer Vou colocar aqui Nesse pratinho Pra mim Meu Deus Caiu um monte Gente, não é possível Que de todos que tem No saquinho Só vem um amarelo Olha isso Olha o tanto de verde Só vem esse amarelo Mas é a vida Eu vou comer esse único Único amarelo E pra finalizar, gente O meu café da tarde Vou comer agora uma pera Porque eu já comi A banana O doce O salgadinho Agora pra finalizar Uma pera Agora sim, gente Eu tô cheio Acabei de chegar em casa Gente, na rua Eu não comi nada Então agora É hora do que? Da janta amarela A única coisa Que eu tenho, gente Pra jantar Essa última banana Que sobrou É a última O que eu poderia ter Comprado pra jantar? Miojo Mas como tava no mercado Eu não raciocinei E já é quase meia noite Então não tem mercado aberto Então o que eu vou ter que fazer? E dormir agora Pra poder ver se passa Minha fome Porque eu tô com fome, gente Mas eu não tenho o que eu comer Agora Mas eu tinha uma pizza Eu não vou poder comer pizza Pausa dramática Pro momento que eu não vou jantar Pois é, gente Tô resumindo Pra resolver meus problemas Agora eu vou dormir Pra amanhã acordar E poder tomar meu café da manhã Amarelo Gente, na verdade Eu vou dormir só depois De tomar esse suquinho Porque pelo menos um suco Porque já que eu não vou jantar Pelo menos tem suco Amarelo É assim Eu não acordo cedo Aí quando tá esse horário Tipo, meia noite Dá assim Um Na mim Um pico de energia Isso é uma dancinha, sabe? Gente, bom dia Acabei de acordar E a única coisa que eu tenho Pra tomar de café da manhã Vou mostrar pra vocês É esse energético Que eu comprei ontem, gente Que é amarelo por fora Mas nem sei se a bebida é amarela Mas consegui cumprir o desafio Gente, e olha só Boas notícias É amarelo Então eu vou poder Tomar esse energético E se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Não se esquece De se inscrever aqui no canal E deixa aí nos comentários Qual deve ser a próxima cor Pro próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau